Nessas notícias da área policial para agora compartilhar com você um serviço. Aliás, um serviço muito bom para quem precisa e como eu sei que tem gente precisando de atendimento de fonoaudiologia, mães inclusive, né, que sofrem muito com esse início do processo de fala das crianças. Atenção porque a informação é boa, a Prefeitura de João Pessoa oferece atendimento especializado nas cinco policlínicas municipais que estão espalhadas aqui pela nossa capital, né? Tem no Cristo, em Jaguaribe, tem aqui pertinho em Mandacaru, tem lá em Mangabeira e tem também na praia, lá no bairro de Tambaú. Tudo de graça. Agora você vai saber como fazer para ter acesso a esse serviço. 7 e 14. Eu já tenho Thaís Alencar aqui com a gente para trazer a informação completa. É serviço gratuito de saúde e numa área que realmente é muito carente desse atendimento. Então vem saber. Bom dia, Thaís. Oi, Anny. Bom dia para você, para todo mundo. Exatamente como você falou, Anny. Começar o dia dando uma boa notícia, trazendo um serviço realmente muito necessitado. Então, por mães que estão ali, de repente, iniciando aqueles primeiros anos da criança, se preocupam com a fala, entre outros fatores, outros serviços em que se fazem necessário, então, a fundo e a audiologia. Como você falou, né? Então, o serviço, ele será aí prestado em cinco policlínicas, tá? De João Pessoa. Mas a gente convidou o secretário de saúde do município, Luiz Ferreira, ele está aqui ao meu lado, exatamente para trazer esse serviço e para saber como ter acesso a esse serviço. Secretário, muito bom dia para o senhor. Para as mães que acompanham muito no baú da gente amanhã, a gente já traz esse serviço, mas a gente sabe que é para toda a população, toda a sociedade. Mas como ter acesso? Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Anne. Para ter acesso ao fonoaudiólogo, assim como para a maioria dos nossos especialistas, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, se a mãe ou se o paciente, ele sente que precisa de um atendimento mais pormenorizado por parte desse profissional especificamente, o fonoaudiólogo, ele procura uma unidade básica, ele vai ser avaliado por um médico, por um enfermeiro. Então, pode ser, o encaminhamento, ele pode ser multiprofissional, não necessita ser o médico que encaminhe ele para o fonoaudiólogo. Então, se qualquer um desses profissionais da assistência, da atenção básica, sentir, notar ou indicar essa profissão, ele vai se dirigir à unidade de marcação do município, que é a regulação municipal, e vai ser encaminhado para o profissional em questão. Entendi, a gente está entendendo que são pelo menos cinco policlínicas, onde o serviço, ele será, né, onde ele acontecerá, mas aí a gente pergunta o seguinte, esse encaminhamento para a policlínica também vai de acordo com esse encaminhamento que vai ser esse primeiro atendimento, como você está falando, a porta de entrada, é isso? Isso, isso. Para você chegar à policlínica, você tem que passar por uma UBS, certo? Porque quem faz a indicação correta, às vezes existe uma, você falou o caso especificamente de crianças pequenas que demoram um pouquinho a falar, então a mãe ali está a criança com um ano, um ano e dois meses, mães às vezes ficam ansiosas, e a criança está num período normal ainda de adquirir a sua linguagem. Então, o profissional da UBS, ele é capaz de dar essa informação e não necessariamente precisar ir para um fonoaudiólogo. Então, essa triagem inicial é justamente para que a gente disponibilize esse serviço para quem realmente precisa. Então, vai a um UBS, é avaliado inicialmente pelo profissional da Unidade Básica de Saúde, e se ele achar necessário, realmente, se ele achar que passou do tempo para fala, ou existe realmente um déficit auditivo, ou existe alguma dificuldade para deglutir, porque a fonoaudiologia abrange todos esses setores, aí sim, essa pessoa vai ser encaminhada para a policlínica para fazer um atendimento especializado. Entendi. Então, a gente entendeu aí todo o caminho que precisa ser feito para o atendimento. Secretário, vou aproveitar que estou aqui ao seu lado e vou fazer até uma pergunta que está fora de pauta, não era pauta, mas a gente quer saber o seguinte, a gente está falando de crianças, de mães, em relação à carteira de vacinação, aquela mãe que quer atualizar essa carteira. Vamos ressaltar essa importância e explicar para quem está em casa, que tem alguma dúvida, qual o caminho que ela deve fazer para atualizar, sim, a carteira de vacinação do filho? Vamos sim, muito boa, muito boa a pergunta. O Brasil, ele sempre foi notoriamente um país engajado nas vacinações, né? E nós tivemos, com a Covid-19, um efeito rebote. Todo mundo foi vacinar para a Covid-19 e houve um esquecimento por parte das outras doenças que nós já vacinávamos há muito tempo. E por conta disso, nós tivemos, inclusive, um risco muito iminente de ter a volta da poliomielite, da paralisia infantil aqui no Brasil. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção novamente para esse campo da saúde dos nossos filhos, dos nossos pequenos, que é o da vacinação, da imunização. Então, para você fazer a atualização cadastral, a atualização do cartão vacinal do seu filho, basta levar a uma unidade básica de saúde. Qualquer unidade básica, unidade básica mais próxima, pode também ser no nosso centro de imunizações, ali na torre. Então, qualquer um dos centros que ofertem vacinação, nós temos profissionais capacitados para avaliar o cartão de vacina do seu filho e atualizá-lo, se for o caso. Tá certo, secretário. Muito obrigada, viu, pelas informações. Então, Thaís, a gente falou sobre o serviço de fonoaudiologia, então, oferecido pela Prefeitura de João Pessoa nas cinco policlínicas e também trouxemos as informações sobre o cartão de vacinação, acho que não resta nenhuma dúvida, né? Volto com você no estúdio. Perfeito. Obrigada, Thaís. Agradeço ao secretário, doutor Luiz, que a saúde, ela tem uma demanda muito intensa, né? Mas sempre que ele pode, ele aparece por aqui e traz esse esclarecimento para a gente. Então, atenção que o serviço de fono agora é disponível nas nossas policlínicas municipais, tá? Boa notícia, né? Vamos fazer a nossa...